Minha querida amiga e meu amado amigo, que o Senhor Deus abençoe de forma tremendamente maravilhosa toda a sua saúde e vida profissional e financeira. Hoje eu convido você a fazer comigo essa oração muito especial, onde vamos entregar toda a sua vida profissional nas mãos poderosas do nosso Pai Eterno e pedir para Ele desamarrar, destruir, jogar por terra e eliminar completamente qualquer tipo de nó, embaraço, amarração, ou obra maligna, que está impedindo hoje a sua vida profissional de ir para frente, de crescer e de ser muito mais feliz. Por favor, ore comigo agora. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, hoje, no nome do seu amado Filho, o Grande Mestre Jesus, eu entrego nas suas mãos toda a minha vida profissional e financeira. E isso, agora, com toda a sua fé, entregue para o Deus da libertação e das vitórias, tudo o que está acontecendo na sua vida profissional. Entregue o desemprego, as portas e caminhos fechados e toda a falta de oportunidade. Entregue todos os colegas de trabalho, todo tipo de injustiça, inveja, maldade, fofoca, olho gordo, calúnia e perseguição que você tem sofrido no seu trabalho. E isso, glórias a Deus. Com toda a confiança e dependência, entregue todas essas coisas nas mãos poderosas e vencedoras do nosso amado Deus. O Deus que é amor e também justiça. O Deus que derruba qualquer tipo de muralha, que exalta e humilha, e que jamais deixa sem resposta todos aqueles que, com muita fé e determinação, procuram por ele e depositam na sua grande força e poder toda a sua fé, esperança e confiança. Ó grande, fiel, maravilhoso e tremendamente poderoso, Deus de Israel, como é bom ter o Senhor na minha vida e poder contar e confiar no seu amor, na sua justiça e no poderoso mover da sua mão mais que vitoriosa e vencedora. Pai querido, vou deixar aqui embaixo nos comentários toda a minha gratidão pelo Senhor já ter colocado a sua mão libertadora e maravilhosa em tudo aquilo que é relacionado com a minha vida profissional e ter destruído tudo que estava amarrando, bloqueando e impedindo ela de ser livre, de de ir para a frente, de ser muito abençoada, de crescer e de fazer de mim uma pessoa muito mais feliz e completamente realizada no meu trabalho, emprego e vida profissional e financeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Se você gosta do canal Mensagens de Fé para nos ajudar, clique agora no botão inscrever-se e depois no sininho para você receber todas as novas orações. Outra forma de ajudar é clicando no botão gostei e compartilhando essa oração com seus contatos. Gratidão por ajudar a manter essa obra. Deus abençoe muito a sua saúde, a sua família e toda a sua vida. Clique no canto superior direito do vídeo e veja também essa oração muito forte e especial para você pedir para o Senhor Deus algo muito urgente e impossível para sua vida profissional, para qualquer outra área da sua vida ou para a vida de qualquer outra pessoa da sua família.